Quando eu era jovem e ainda queria mudar o mundo. Quem já ouviu essa frase antes? Eu já ouvi ela muitas, muitas vezes, desde criancinha. E na verdade, quando eu era criança, era quando essa frase me incomodava mais. Porque eu era jovem, bem jovem, e eu adoraria, sim, mudar o mundo. E aí eu escutava aqueles adultos, velhos, falando que isso era um delírio infantil. Era uma coisa que ia passar com o tempo, afinal de contas. Até que um dia eu escutei uma coisa bem diferente. Tinha um professor, o Jair, no nono ano, no finalzinho do ensino fundamental. Na primeira aula, do primeiro dia, o Jair se apresentou para a gente falando assim. Ele disse, eu dou aula porque eu acredito que vocês podem mudar o mundo. Aquilo ali foi muito importante para mim, porque foi a primeira vez que uma pessoa, um adulto, não uma criança, falou que sim, fazia sentido querer mudar o mundo. Três anos depois disso, eu soube que o Jair tinha ido para o hospital. Ele tinha sido diagnosticado com um câncer super agressivo. E ele estava piorando. Eu decidi escrever uma carta para o Jair. Fiz ela chegar nele, para ele saber como ele tinha sido importante para a minha vida. Ele chegou a receber a carta. Respondeu. Mas duas semanas depois, o Jair morreu. Foi uma das primeiras pessoas próximas de mim que perdeu a vida. E foi muito marcante para mim que tenha sido ele. E aí eu cheguei a me perguntar depois disso, será que realmente faz sentido esse sonho, essa vontade de querer mudar o mundo? Aí essa resposta veio de outra pessoa dessa vez. Uma pessoa que também mudou minha vida, mas ela nem sabe quem eu sou. Eu vou chamar ela de Maria. A Maria, conheci ela durante uma viagem, em dezembro de 2012. Eu era estudante de economia e a gente foi fazer um projeto para entender a vida de uma cidadezinha chamada Fogados da Engazeira, no sertão de Pernambuco, de 37 mil habitantes. A missão era simples. Eu e a minha dupla, durante sete dias, a gente pôs um questionário embaixo do braço e bateu de porta em porta, perguntando pelo responsável por aquela casa e fazendo perguntas sobre como era viver ali. Alimentação, renda, profissão das pessoas. E a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei lá em Afogados foi isso daqui. Aquele ano, a gente não sabia ainda, mas era o primeiro ano do que viria a ser conhecida como a grande seca de 2012 a 2017. A maior seca da história do Brasil, que castigou o sertão. Em cada casa, uma história. Mas em todas as casas, tinha uma história em comum. O sofrimento causado pela seca. Mas, para minha surpresa, eu não vi pessoas morrendo de fome. O gado sofria muito. Mas as pessoas estavam minimamente alimentadas. E aí foi no último dia, justamente na casa da Maria, que eu entendi por quê. Ela me falou assim. Se você estivesse aqui há 20 anos, se isso aqui estivesse acontecendo há 20 anos, você não ia encontrar ninguém aqui. Todo mundo teria ou se mudado ou morrido. E aí ela explicou. Porque há 20 anos atrás não tinha Bolsa Família, não tinha Bolsa Estiagem. Essas políticas, que é pouca coisa, mas dá pra comprar arroz. Dá pra ter o mínimo pra viver. Por isso que a gente tá aqui hoje. E ela completou. Ninguém mais morre de fome nesse país. Nem mesmo aqui, na terra da pobreza. Eu anotei aquela frase no meu diário de viagem naquele mesmo dia e nunca mais esqueci dela. Porque o que a Maria tava me falando era que pessoas tinham criado políticas que tinham significado a diferença entre a vida e a morte de milhares de pessoas, inclusive a dela. A partir daquele dia, eu decidi que eu queria fazer desse o esforço da minha vida. Me envolver em iniciativas daquele tipo. Mas aí, claro, veio uma pergunta bem importante. Será que eu consigo? Será que eu posso? Parece ser possível mudar o mundo, mas será que eu posso mudar o mundo? Quem me ajudou a responder essa segunda pergunta foi outra pessoa que transformou minha vida. O Diogo. Eu conheci o Diogo quando eu tava fazendo o meu mestrado lá em Harvard, nos Estados Unidos. Eu tava cercado de alguns dos melhores professores do mundo, alguns dos alunos mais brilhantes, e mesmo nessa experiência, eu posso dizer com tranquilidade que o Diogo foi um dos maiores presentes que eu vivi nessa parte da minha vida. Porque o Diogo, em alguns sentidos, ele era o oposto de mim. O Diogo nasceu no bairro do Socorro, na periferia da zona sul de São Paulo. Eu nasci nos jardins. O Diogo, ele estudou a vida inteira em escola pública, e eu, em escola privada. O Diogo era negro. E eu, sou branco. Apesar da pouca idade, o Diogo, muito cedo, se tornou uma pessoa com um propósito de vida parecido com o meu. Ele também queria mudar o mundo. E, na verdade, ele se tornou secretário-executivo da presidência da república, onde ele se empenhava, nas palavras dele, em fazer de tudo pra colocar os mais pobres dentro do orçamento do governo federal. Em particular, ele apoiou a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Ele conseguiu mudar a jurisprudência brasileira nesse assunto, lá no Supremo Tribunal Federal. De uma forma que aumentou os incentivos pra essa atividade. O que não trouxe só ganhos pro meio ambiente, mas também facilitou a inclusão social dos 13 mil catadores e catadoras que existem pelo Brasil. Esse era o Diogo. Mas o Diogo, infelizmente, não pôde continuar o seu sonho. No dia 31 de dezembro de 2020, o Diogo sofreu um acidente doméstico. E ele morreu na hora. Ele tinha 41 anos. Eu soube disso por uma mensagem de WhatsApp na manhã do dia seguinte, dia 1º de janeiro desse ano, 2021. Foi um dos momentos mais duros da minha vida. Eu quase caí no chão quando lia essa mensagem. Quando esse momento mais difícil passou, eu comecei a pensar mais sobre a vida do Diogo. E aí eu percebi que o Diogo estava me dando uma resposta, na verdade. porque o Diogo nasceu em condições que são as condições da maior parte dos brasileiros. É só uma pequena minoria que teve os privilégios que eu tive de receber uma educação de excelente qualidade, como a que tem aqui no INSPER, de ter sempre acesso de ter acesso aos hospitais de ponta se você tiver uma emergência de saúde, de crescer em um ambiente familiar estável, seguro. E mesmo assim, o Diogo seguiu o sonho dele. Mesmo assim, o Diogo mudou a vida de muita gente. Inclusive a minha, a de 13 mil catadores e catadoras do Brasil. E a de muito mais gente. Então ele estava me dando, me passando uma mensagem. Sim, eu podia também mudar o mundo. Porque o Diogo, com todos os obstáculos que estavam colocados para ele, conseguiu. Isso, porém, despertou uma outra pergunta para mim. Será que você quer mudar o mundo? Será que eu realmente queria? E aqui é útil trazer um pouco de ciência. O que a gente descobriu nos últimos 20 anos, a neurociência especialmente, é que todo mundo devia querer responder sim para essa pergunta. Todo mundo devia querer mudar o mundo. Pelo menos no sentido de ajudar outras pessoas. Porque quando você faz isso, você não está só ajudando elas, você está se ajudando também. Ajudar o outro é se ajudar. A gente viu muita gente fazendo isso durante essa pandemia. Esse daqui foi um exemplo. As pessoas colocaram recados nos elevadores, se voluntariando para ajudar os seus vizinhos idosos ou com qualquer tipo de vulnerabilidade, para eles não precisarem sair de casa, para ir no mercado, para ir na farmácia. Isso não aconteceu uma vez. Isso aconteceu ao redor do país. E o que a ciência mostra é que isso não foi positivo só para esses vizinhos que não precisaram sair de casa em um momento tão difícil. Isso também foi muito positivo para cada pessoa que colocou o nome nesses papéis no elevador. Porque ajudar o outro nos faz bem também. Eu vivi isso de perto nos últimos anos. Há dois anos atrás eu fundei uma organização sem fins lucrativos onde eu trabalho até hoje que trabalha na área de saúde pública. A gente trabalha para que os governos brasileiros possam oferecer uma saúde de qualidade para todos os brasileiros. Até mesmo no sertão de Pernambuco lá onde a Maria mora ou na periferia de São Paulo onde o Diogo nasceu. em maio de 2020 a gente estava empenhado no combate à pandemia e os governos estavam pedindo nossa ajuda para saber o que estava acontecendo com a pandemia naquele município naquele dia. Será que eles precisavam comprar mais leitos hospitalares dar um jeito de expandir os hospitais ou ao contrário já dava para pensar em reabrir bares e restaurantes por exemplo. Rapidamente a gente percebeu que a gente não conseguia ajudar todo mundo ao mesmo tempo e a gente ia precisar usar tecnologia para isso. precisava de um painel que mostrasse como estava a situação da pandemia em cada município todo dia no Brasil inteiro. Só que a gente nunca tinha feito isso antes a gente não sabia fazer muito código envolvido muita programação. Aí a gente decidiu pedir ajuda. A gente postou nas redes sociais a nossa ideia e o que a gente precisava para isso e perguntou quem tem essas habilidades e topa ajudar a gente. em questão de horas a gente recebeu dezenas de pessoas interessadas pessoas inclusive cujos salários a gente não podia nem sonhar em pagar. E aí começou durante duas semanas a gente trabalhou incansavelmente fazendo reunião só no final do dia depois do expediente de cada um e aos finais de semana e a gente conseguiu em duas semanas colocar no ar uma plataforma que trouxe exatamente essas informações. A partir daí os governos tinham um lugar para olhar para saber o que estava acontecendo de fato e tomar decisões melhores em relação à Covid. Indiretamente pelo menos a gente ajudou a salvar vidas dessa forma. E isso foi uma das coisas que trouxe maior satisfação pessoal para mim para aquelas pessoas daquele grupo na minha vida inteira. Exatamente como a ciência sugere. Mas a ciência também mostra uma outra coisa. Ela mostra que a gente é muito muito ruim de saber o que vai nos fazer feliz. Os estudos mais recentes jogam luz especialmente sobre um tema muito presente para todo mundo que é dinheiro. Quando você pensa em dinheiro basicamente fizeram a gente acreditar que você precisa trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez mais dinheiro para ser cada vez mais feliz. Certo? mas aí também tem aquela frase dinheiro não traz felicidade. Certamente muitos de vocês já escutaram essa frase talvez alguns de vocês achem ela meio tosca e ela é muito tosca na verdade porque basta a gente pensar na Maria lá de afogados para saber que dinheiro traz felicidade em muitas situações. Mas o que a ciência tem mostrado é que de fato a partir de certo ponto a partir de certo nível de renda dinheiro não faz mais diferença para a sua felicidade. E aí a questão é que nível é esse? O nível que eu não estou falando aqui não é coisas tipo desse cara aqui do Mark Zuckerberg. É claro que se pingar mais um milhão de dólares na conta dele ele não vai perceber então portanto não vai ficar mais feliz. Mas não é disso que a gente está falando não é isso que a ciência está mostrando. O que a ciência está mostrando é que é um nível muito mais próximo da realidade e esse nível é de 4.500 reais até 9.000 reais quando você traz ele para a realidade brasileira. É claro que 95% dos brasileiros recebem menos do que isso hoje mas também é verdade que muitos de vocês aqui vão ter a oportunidade de receber mais do que isso ao longo da vida. E o que a ciência está dizendo é quando chegar nesse patamar não vai ser a fórmula de trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para ser mais feliz que vai fazer sentido que vai dar certo. Essa fórmula não vai mais dar certo. Mas aí a pergunta é o que vai? E ajudar os outros é parte da resposta. Ajudar os outros nos gera felicidade. Mas isso gera um paradoxo uma pergunta se isso é verdade se é tão bom assim se empenhar dedicar a vida seu tempo o seu dinheiro para outras pessoas por que não está todo mundo fazendo isso? Por que não tem muito mais gente agindo dessa forma? E pessoalmente mesmo quando eu conto sobre o meu trabalho hoje para pessoas de diferentes lugares às vezes essas conversas terminam com uma pessoa super empolgada super inspirada e eu tenho a sensação de que ela vai sair dali e começar a fazer alguma coisa parecida a ela mesma. Mas raramente isso acontece. E aí eu comecei a investigar por quê e entender em cada caso o que estava acontecendo ali. E aí eu comecei a ouvir sempre a mesma coisa que era agora não depois. Agora não porque eu ainda não estudei o suficiente. Agora não porque eu não tive a experiência profissional que eu queria. Agora não porque eu ainda não sei aonde eu quero focar exatamente. e toda vez que eu ouço isso vem duas coisas na minha cabeça. A primeira é o custo do agora não. Imagina-se as pessoas que fizeram as políticas que evitaram o pior naquela seca de 2012 se elas tivessem pensado agora não depois eu nunca teria conhecido a Maria. E provavelmente todo mundo de afogados teria como ela falou ou se mudado ou morrido. Mas tem uma outra dimensão do agora não que é muito importante que é a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. O Jair aquele professor que me deu aquela vontade de mudar o mundo pela primeira vez ele se foi bem antes do que ele imaginava. E o Diogo então que foi da periferia pra Harvard não fazia ninguém fazia a menor ideia de quando era o último dia na vida do Diogo. Mas tanto o Jair quanto o Diogo eles seguiram o sonho deles. Eles viveram cada dia como se aquele lá fosse o último dia. E eles me inspiram muito todos os dias porque eu tento fazer isso na minha vida também. Há dois anos atrás quando eu fundei a Impulso eu não estava pronto. A gente nunca está pronto. Mas o Jair o Diogo me ensinaram a não esperar. Me ensinaram que a gente tem que ter esperança e começar a mudar hoje. Imagina como seria o mundo se a gente tivesse muito mais Jairis muito mais Diogos ainda mais agora num momento tão duro do mundo especialmente duro no Brasil. Como seria? E se você pudesse fazer parte disso que mudanças você gostaria de promover no Brasil? Se você segue essa jornada aí quando começarem a aparecer mais e mais crianças na sua vida talvez filhos ou netos aí você pode falar pra eles quando eu era jovem e já queria mudar o mundo. Queria deixar vocês com duas perguntas pra começar essa jornada. A primeira é o que é pra você mudar o mundo? E a segunda é quando você começa? Obrigado. Obrigado.